I've never been very concerned, but I always prefer to just keep my mouth shut Segundo bloco do Antenados na Geral, Perguntas e Respostas Estamos falando um pouco sobre o que os filhos assistem como a indústria do entretenimento e está começando a fazer conteúdo para mudar conceitos, principalmente de gênero, para as nossas crianças Já que a gente está falando de indústria do entretenimento Dia 3 de setembro estreia em cinemas de todo o Brasil um filme cristão chamado Você Acredita? Filmaço que eu quero te convidar e recomendar para que você vá no cinema com a sua família com toda a igreja para assistir, veja só o trailer É o meu marido! Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador Por um jeito ela não se importa em ser salva ou não O que eu preciso fazer para minha filha ser atendida? Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse Não posso simplesmente ignorá-la Não estou pedindo isso Está comigo? Estou O que está fazendo não é certo Quer morrer? Estou pronto E você? Diga que você é Deus Por favor, não volte Eu já estima de você, Darius Mas você tem que escolher Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida Para a polícia Para o caminhão Para o caminhão Tenha ajuda, por favor Eu preciso de ajuda Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo Ela é o caminho É a verdade Você acredita Em breve Para mais informações sobre o filme E os locais de exibição Você pode acessar o site www.euacreditonacruz.com.br No cinema tem muito lixo também Mas esse está liberado para você Então toda a família Já que a gente estava falando um pouco Sobre esse tipo de conteúdo Rafael, tu queria fazer uma colocação ainda Sobre aquela questão infantil, né? Os pastores falaram muito bem falado Inclusive E eu acho que Está bem relacionado Até com você mostrar o trailer do filme Eu ia falar justamente De Acho que pessoas que trabalham com as mídias Os evangelhos que trabalham com mídias Como as Boas Novas Uma grande propagadora do Evangelho de Cristo E eu penso que Para a gente poder utilizar melhor É os nossos talentos Nossos dons Os nossos recursos Aplicar mais nossos recursos Na mídia evangélica Na mídia cristã Eu não estou sendo pago Não sou uma pessoa hipócrita Para falar disso Mas eu queria falar justamente Até das Boas Novas mesmo Eu vejo as igrejas Eu acho que as igrejas Poderiam muito bem Investir mais recursos financeiros Nas Boas Novas Por exemplo Eu acredito que Se as Boas Novas Tivessem uma questão Uma condição financeira maior Poderia estar Em algumas TVs fechadas Tem um canal fechado Por exemplo Na Sky Na Net Ou em outras TVs Poderia de repente Investir nessa parte De criação Eu trabalho com isso Com mídia também E eu acho que poderia Investir em criação Em desenhos Mais desenhos E talvez importar Mais desenhos Lá de fora Das Américas A gente sabe que lá Tem muito mais investimento Nessa parte E a gente poder Trabalhar a mente De nossos filhos Mais voltado para essa área Porque se eu não tenho Não tem como A gente não vai fugir Nunca da televisão Do Youtube As crianças sempre vão acessar Mas se a gente tem Mais conteúdo cristão Ali Mais conteúdo voltado Para a formação de caráter De repente até combatendo Vamos supor Um desenho Um filme Pequenos filmes Highlights Falando sobre a questão Do homossexualismo Mas com cunho evangélico Um cunho com a visão Cristocêntrica São coisas que a gente tem Você vê Vários canais cristãos Canais que se dizem Evangélicos Mas fazendo piada Faz piada com a vida de pastor Faz piada E se dizendo crente Faz piada com determinadas situações Que acontecem no cotidiano De um cristão Mas não pega E não faz um vídeo Com cunho mais Voltado para o ensinamento Um cunho mais voltado Para combater Essas porcarias Que a gente tem visto Só fazem para piada Então é um pouco crítico Da minha parte Falar isso Mas eu acho Que é uma boa oportunidade Para criticar De uma forma construtiva Essas pessoas Que só fazem piada Com as coisas Do reino de Deus E essas pessoas São Fazem parte Do reino de Deus Elas acham graça nisso Mas eu penso Que a gente deveria investir mais Nessa questão Da prevenção E eu vejo Um filme desse Maravilhoso Você vê uma oportunidade Não tem o que oferecer É muito complicado A gente tirar Não sai da televisão Então o que eu posso assistir Se não tiver o que oferecer De fato Não tem muito como a gente combater Deixa eu passar essa notícia aqui Vou para uma próxima Essa é quentíssima E deu uma tremida Principalmente nos Estados Unidos Eu vou falar um pouco Sobre a cantora Natalie Grant Essa mulher Só para a gente ter Uma correlação Do que ela significa A minha mãe adora Ama a música Dessa mulher Ela é uma moça Vai aparecer daqui a pouco Fotos de mais ou menos Uns 50 para 60 anos Mas ela tem assim Uma representação Na música cristã americana Tipo como a Ana Paula Valadão Uma mulher que já tem 30, 40, 30 anos de carreira Muito respeitada Mas a cantora Natalie Grant Ela pousou De maior Para uma revista Essa cantora De 43 anos Desculpa Na verdade De 43 anos Pousou de maior Para a capa Da revista First Uma das mais vendidas Nos Estados Unidos A foto causou Uma enorme polêmica Entre seus fãs E seguidores Grant afirmou Que quando foi procurada Pela revista Ela topou O ensaio de primeira Porém depois Foi informada Que a ideia Era exaltar O verão E portanto A foto teria que ser Com trajes de banho Então ela titubeou E abre aspas Com uma circulação maior Que a revista People A primeira vez Que perguntaram Eu disse sim Ela falou Mas logo descobri Que era Uma edição especial De verão E que me pediram Para que fosse de maior Minha primeira reação Foi não, 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 não Não vou fazer Mas então em seguida Eu orei sobre isso E depois de passar O último ano Fazendo uma mudança radical Na minha dieta E alimentação No meu bem estar O meu ponto de vista geral Pensei que talvez Fosse uma oportunidade Que não deveria deixar De passar Assim que tive Uma lista de parâmetros Me pareceu Como algo Que não poderia Discordar Escreveu Grant Em sua página No Facebook Segundo o Christian Today Um grande site E revista americana A cantora afirmou Que a revista pediu Para usar um maior Completamente Despretencioso E assegurou Que não usaram Uma quantidade Louca De photoshop Na edição De forma que Fizesse parecer Uma jovem Ou mais magra Do que ela realmente É Está aí a foto dela Uma senhora Grande musicista Cantora americana Pousou para essas revistas Que a gente Tem de segmento De mulher De bem estar De alimentação O que vocês acham De uma figura cristã Personalidade musical cristã Se pousar para revistas Para esse tipo de coisa Principalmente Essa que expora Um pouco mais corpo E bem estar Você acha que isso Não tem nada a ver Ou vai ser cada vez Mais normal Principalmente no Brasil Se a gente entende Os evangelhos Como um grande segmento Vamos querer ter pastores Líderes Cantores Em revistas De bem estar De alimentação De carro De decoração De arquitetura De casa Vai ser cada vez Mais normal Legal que estão Procurando os evangélicos Para fazerem fotos A gente só precisa Ter um cuidado Porque hoje Hoje a mídia Algumas pessoas Alguns cantores Algumas representações Gospel Estão dizendo Andam dizendo por aí Que Deus está mandando Largar o O Cristocêntrico E engajar Uma musicalidade Tipo uma Ana Paula Valadão Imagina a Ana Paula No Brasil De maior E escandalizar E nós somos um país Que Olha a foto Está aparecendo na tela Nós vivemos Um país tropical Tropical Que é mais normal Do mundo Vai ser normal Não vai ser esquisito Vai ser totalmente esquisito Ver Ana Paula Valadão Me perdoe Ana Paula Ver você De maior Ver você de maior Numa revista Mas não vai ser esquisito Ver ela na piscina Não vai ser esquisito Ver ela na praia A gente tem que parar Com esse negócio Dessa religiosidade Dessa falsa religiosidade Porque podemos ver A Ana Paula Valadão De biquíni Na praia Mas uma coisa Uma coisa Não é Ok Sair na capa de uma revista Não é ver na praia Não, claro Só que A pessoa vai estar de maior também Não, entendi, claro Ela também vai estar de maior Claro que a Ana Paula Valadão Ela tem uma representatividade Enorme no país E se ela sair Numa revista Numa capa de revista Seja ela de dieta De bem estar As pessoas já vão dizer Que ela está se prostituindo As pessoas vão dizer Que ela está se prostituindo Ah, mas quantas mentes maquiavélicas Não vão pegar a revista Da Ana Paula Valadão E os jovens vão se masturbar Isso é doença, pô Mas aí também tem uma coisa Isso é doença Eu penso Eu penso que Qual o propósito Qual o propósito disso, né Nós temos também que observar O propósito é aquele É falar de bem estar E de estética O maior A roupa que ela está É diferente Porque para os americanos Os americanos não vão para a praia Como as brasileiras Mas você está falando Então a associação é a mesma Só que eu Particularmente eu Estou falando de mim Eu sou Eu sou completamente contra isso Eu sou radicalmente contra isso Eu acho que Quando nós construímos uma imagem Tipo assim Nós construímos uma imagem Então a nossa imagem Ela está muito associada Ao evangelho Ao evangelho Minha imagem é associada ao evangelho Agora as pessoas Percebem que eu já tenho Um público tão grande Eles estão pegando Aquilo que eu já construí A credibilidade Para pegar para um outro mercado Outro mercado Perfeito Então isso para mim é a preocupação É o que o apóstolo aqui falou Uma coisa muito interessante Ele falou uma coisa Logo no começo Sobre pessoas Que estão dizendo Que Deus disse Que ele pode agora Cantar no mundo Porque vai entrar Eu tenho Eu tenho preocupação Eu tenho até raiva Quando as pessoas Ficam jogando na conta de Deus Dizendo Ah Deus falou Não, Deus falou não Você decidiu Tu gostou da ideia É igual o caso dela Ela não decidiu pousar Depois não Tanto que ela já começou A fazer uma dieta Já começou a se preparar Porque ela já tinha Na verdade Ela já gostou da proposta Então Na verdade O que aconteceu dela Foi o seguinte Ela já vinha fazendo Fazendo um tratamento de dieta E ela perdeu muito peso E foi depois Você pegar ela Foi antes Ela falou assim Eu orei E senti paz Mas André Eu vou fazer aqui Uma observação interessante Eu acho que Nós A minha mãe Ela costuma dizer o seguinte As coisas estão mudando Muito rápido Muito rápido Não era assim Não era assim Eu acho que nós também Estamos aceitando Muitas coisas também A Bíblia fala Não vos conformeis Com este mundo Olha Esse sonho De ficar rico Esse sonho De ficar famoso Está invadindo As mentes Das pessoas A simplicidade Está desaparecendo Então Eu vou fazer uma observação Assim como ele fez Eu gosto muito Quando eu vejo Aquele pastor Eu sou batista Eu gosto muito Quando eu vejo Aquele pastor Da Assembleia de Deus Que vai lá pra cima Eu me canto Eu acho bacana isso Não é que ele não tem Que cantar as músicas Contemporâneas Poxa Mas aquilo ali Tem a identidade Da igreja Então agora Eu fico pensando também Sobre esse mundo Que nós estamos vivendo O que vai ser Da igreja daqui a um tempo O que vai ser Da igreja daqui a um tempo Então Me preocupa Me preocupa Se a gente vai falar Você concorda ou discorda? Eu na mesma hora caio Eu discordo completamente Não quero ver Nem Ana Paula Valadão E nem Silas Malafaia E nem nenhum outro Outra expressão Se envolvendo com outra coisa Que não seja O reino de Deus E que promova O reino de Deus Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta E eu entendo isso Como uma colocação pessoal Não que seja errado Ou pecado Correto? Vamos para o rápido break Depois eu volto Porque quando, claro A gente fala um pouco Sobre a revista E mostra corpo Isso por si só Para o Evangelho Brasil Já tem uma conotação errada Deixa eu mudar um pouco A conotação Você foi um líder brasileiro nosso Para fazer propaganda De chinelo De sandália De venda de um carro Eu estava vendo Um dia desse Na televisão O Bernardinho e o André Valadão Fazendo uma escola de inglês Qual a diferença? Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim